Isso aí galera, eu sou o André, tô aqui muito bom na queda livre hoje, sabadão, onde eu vou jogar o Diego, literalmente, do avião. E aí Diego, como tá aí? Bom demais, André. Preparado aí? Pronto. Bora se jogar do avião. Simbora. Galera, levar esse maluco aqui pra 4 mil metros de altura, te jogar do avião mais de 200 por hora de volta pra terra. Partiu. Vamos lá? Bora. Então chega aí, só pode ir ao nosso treinamento aqui, Diego. Só deitar de barriga pra baixo, de frente pra mim. Isso aí, segurando aqui, ó, que é o único que a gente vai estar segurando. Isso aí, saiu do avião, calcanhar, só isso que você vai fazer. Toquei no ombro, pode abrir os braços, brincar com a câmera, fazer super bem, mandar beijo pra mãe, fuck you, coração. Fechado. Importante pra ver o calcanhar, beleza? Fechado. Quanto mais na bunda estiver, melhor. Valeu? Pode ir. E aí, Diego, bora se jogar? Bora. Vamos nessa? Bora. Pode subir lá, fizeram uma cabeça na porta ali. Vira pra cá, eu mando joia. Essa foto maneira. Valeu, pote. E aí, Diego. Vira pra cá, eu mando joia. So hot, 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 hot. Chilling like a villain, diabolical, the bunny. Rocking on that robot fashion, pull these get up off me. Skinny jeans is up to scene and 5% for the crossy. Lady in balance, I got skin in the color toffee. Chilling in my man loft, you can call me Larry. And it's on to the next one. Like the cat from Aussie. E aí Diego, sensacional o salto, empapando pra caralho E aí Diego, conta aí Sensacional, tremendo, mas bom demais, tá treinando ali na mil Valeu moleque, mandou bem demais Isso aí, bora pra queda livre Simbora Valeu